Muito bem, agora sim vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde está o repórter Gerson Vassoff, que chega com o seu destaque, né, desta manhã de quinta-feira na capital. Bom dia, Gerson. Depois de visitar Bonito, o senhor agora vai trazer aí as notícias da Operação Ágata. É isso mesmo? Exatamente, Zé. Bom dia pra você, bom dia pra todos aí em Três Lagoas. Estive em Bonito acompanhando, né, o Inspira Ecturismo, em Vento do Sebrae, que reúne diversos gestores e empresários do turismo brasileiro pra aprenderem mais e também trocarem experiências por lá. Foi realmente muito legal e já tem uma matéria no nosso portal CN67 pra quem quiser conferir mais detalhes também. Bom, o destaque de hoje é sobre a Operação Ágata. Eu conversei com vocês há duas semanas atrás, quando essa operação começou, eu estive na base aérea, acompanhando uma coletiva de imprensa com os responsáveis por lá da base aérea. Levei pra vocês que aí, então, essa operação tinha começado, né? Ela tem aí o objetivo de intensificar a repressão de ilícitos na região de fronteira de Mato Grosso do Sul. E agora nós tivemos, então, o primeiro levantamento, né? Esses primeiros 15 dias de trabalho já foram muito importantes para reprimir esses ilícitos na região de fronteira. E é sobre isso que eu vou falar com vocês, tá? Ó, ao todo, cerca de 1.700 a 2.000 militares da Força Armada atuaram em faixa de fronteira. Essa faixa de fronteira aqui de Mato Grosso do Sul, onde essa operação atuou, tem mais de 2.500 quilômetros de extensão. Então, pra gente ver aí a importância e também a dificuldade de trabalhar nesse cenário aí, realmente, com uma fronteira tão grande aqui no estado. Foram, então, 15 dias de ação. Esse ano teve também o destaque do uso da aeronave remotamente tripulada, a chamada Hermes RQ-900. Ela, então, ela é remotamente tripulada, tá? Ela parece um drone grande, tá? Bem grande mesmo. Pra quem quiser acompanhar depois lá no nosso portal SN67, tem imagens dela também. Nós tivemos a oportunidade de conhecer ela lá agora também. Ela é uma aeronave bem grande. Ela é remotamente controlada, ela é por satélite. Então, a distância que ela pode chegar é ilimitada, porque é um satélite que controla ela. E também, ela tem aí uma autonomia de 20 a 30 horas de voo para, então, fazer as imagens e reconhecimento do céu para os militares, tá? Bom, foram realizadas missões espelhadas entre Brasil e Paraguai no combate, então, ao narcotráfico e também a ação de garimpo ilegal na terra indígena de Sararé, no Mato Grosso, tá? O que a gente teve até agora? Bom, o Major Brigadeiro, ele, o Major Brigadeiro do Ar, ele que é o responsável, ele disse pra nós, então, que 73 quilos de pasta base foram apreendidas também em 5 toneladas de mercadorias irregulares, 3 toneladas de skunk e também de machixe e também muitas outras apreensões que nós ainda estamos levantando todos esses detalhes. E ele também disse que no Brasil, sim, mais de 5 pessoas foram presas e no Paraguai, no lado paraguaio da fronteira, pelo menos mais de 20 pessoas foram presas. Então, a gente sabe aí que essa operação até agora, só nesses primeiros 15 dias, prendeu mais de 25 pessoas e tirou aí de circulação cerca de 5 a 8 toneladas de mercadorias ilegais e também de drogas da região de fronteira. A gente também sabe que isso causou um prejuízo aos criminosos aí de pelo menos 19 milhões de reais e a gente ainda continua acompanhando todos esses detalhes. Eu vou fazer uma matéria completa sobre isso pro nosso jornal CBN Campo Grande amanhã, pra quem quiser conferir mais detalhes também, tem lá no nosso portal RSN67, Israel. Tá certo, Gerson, muito obrigado pela sua participação, uma ótima tarde de trabalho e a gente se vê amanhã, combinado? Muito obrigado, combinado, bom trabalho pra vocês aí em Três Lagoas também e até amanhã. Obrigado.